Olá pessoal, aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2K16 de volta, amigos. Muitos de vocês têm deixado comentários em outros vídeos, no Facebook, se eles voltam, quando é que volta o NBA. E tenho uma noção agora que existe bastante, ou quer dizer, até podem não ser muitos, mas os que são, são bons, os que seguem esta série de NBA 2K16 aqui com Freak Vibrations no canal do Seals. Amigos, a decisão está tomada, foi vossa, não foi minha, mas ao fim o Seals acaba por concordar com vocês. Eu vou-vos mostrar, eu tive mais de 600 comentários, amigos, vocês podem não acreditar, mas o Seals teve mais comentários nesse vídeo de NBA em que o Seals pediu para escolherem a equipa, mais comentários do que likes. É incrível, é incrível, mas é verdade. O Seals contou 230 comentários. Amigos, não ia contar, da próxima vez o Seals não vai fazer assim, o que é que eu vou fazer? Vou pôr aquelas pulls, aquelas cenas para vocês automáticas escolhem, aquelas tabelas, aquelas... Para vocês que meterem a corzinha no querem, automáticas, é uma pull, é uma cena para vocês escolherem o querem, que o Seals já fez em live. Estão a ver, amigos, está aqui, fiz 230, foram mais de 600 comentários, o Seals fez apenas a 230, mas o resultado ia dar, ia dar, de certeza absoluta. É aqui, amigos, 56 no Spurs, com 330 comentários, 56 foram nos Spurs, o que se aproximou mais foi os Warriors com 41 votos e os outros por aí, vocês já se meterem na pausa conseguem ver o resto dos votos, amigos. Se eu contasse os 600, a cena ia sempre ser igual, estão a ver, ia subir todos os números, iam subir um bocadinho, iam subir, normalmente, mas tenho dúvidas que os Spurs fossem ultrapassados, até porque o Seals esteve a dar uma checada assim por alto nos comentários e os Spurs, até a probabilidade de aumentar a vantagem ainda era maior. Obrigado a todos aqueles que deram a vossa opinião, que deixaram o comentário, porque foram mesmo muitos, amigos, e agora vamos lá tratar dessa situação. Houve alguns que vocês disseram, Seals, mas ainda vai ter que fazer alguns jogos nos Nets, ok, também não é um grande problema, eu pensava que tinha sido o jogo da despedida, mas podemos fazer hoje ou no próximo episódio, ainda podemos fazer mais um, dois, três jogos, não sei, com os Nets, Seals, não se importa nada, mas que quando nós chegarmos à nova equipa vai ser épica, amigos. Estão aqui as equipas 100% interessadas, também houve alguns votos, por exemplo, nos Raptors, os Knicks, os Pistons não tanto, os 76ers nem pensar, né. Os Spurs, de facto, amigos, as duas mais votadas, e eu tenho que falar também, tenho que falar dos Golden State, é a segunda equipa com menos interesse, muitos de vocês votaram o Golden State, pela excelente forma, pela probabilidade grande que eles têm de mais uma vez serem campeões na vida real, e o Seals da Dora também, os Golden State não têm assim uma preferida entre Spurs e Golden State, por isso era meio indiferente, mas tem toda a lógica, até porque os 99% de interesse dos Spurs vão pesar, certamente. Trade request sent, the process may take a few days, so keep an eye out for an update from Don Pagnotti. Agora temos que esperar que Don Pagnotti nos informe se com 99% de hipótese, certamente, vamos ter uma resposta positiva por parte dos Spurs. Ok, amigos, vamos ter aqui um dia off, também podemos ir aqui à Foot Locker, à Foot Locker. 22 de Dezembro, 29, ok, 22, é mais perto. Deixem-nos aqui mais 500 Coins, tá, 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 vocês não têm feito a aplicação, já não têm a aplicação no Tama, eu voltei, já apaguei as aplicações e não a voltei a instalar, mas dá para ganhar nos Coins. Agora dá para ganhar mais Coins, dá para ganhar mais Coins a jogar. Amigos, eu tenho saudades de jogar Handball, tenho saudades de jogar Handball. Aí está a Brooklyn X, que é a grande figura. Rake Vibrations e Timberwolves com o Ricky Rubio, posto guardo dos Oves. E, rapazes, os fãs sempre gostam de ouvir histórias de seus dias de jogadores. Uh, vamos falar de time. Shaq, quem era o seu cara favorito para jogar com durante a década? Você sabe, todo mundo ama Shaq, e Shaq tem quatro reis, mas eu estou dizendo que aqui, em real e vida, todo mundo ama Shaq. Eu sou sexy, handsome e qualificado, é o que o Shaq diz. Todo mundo ama Shaq, por causa que ele é sexy, é sério. Mas você é rápido para dizer isso. Eu não posso falar com Brian Schell. É uma grande cegada estas conversas, amigos. Eu sei que para muitos de vocês é Shaq, mas para alguns que as percebem, são, de facto, muito boas estas interpretações. Poderá ser o último jogo em casa, The Freak Vibrations, pelos Brooklyn Nets, amigos. Brooklyn Nets, que estão nesta altura, numa excelente posição. Claro que ainda estamos muito no início da época. E é que eu tinha bloqueado, o público estava todo bloqueado. Aí está, estamos de volta. A reina, a reina, a reina, Brooklyn. Vamos embora o jogo, amigos. Que saudades, que saudades. Agora, o Silvio não tem treinado e a coisa vai, não deve correr lá muito bem. Vamos ver como é que corre. Mas, este é como andar de bicicleta, amigos. Nunca se esquece, não é? Só que o Silvio nunca foi ganho de jogador. Não era agora, de repente, ir... Ui, que grande abloque, já de... O que é assim do nome dele? Baniani, fuck that, Silvio. Como é que esquece tudo o do Baniani? Mas, quem marcar aqui, este belhote... Sai dentro do garrafão, Silvio, por favor. Obrigado. Não deixe o Silvio, ou vai ter que lançar? Bem defendido. E a bola não entra. O último jogo, o último jogo, o último jogo, foi contra as... Esquecido, não. Se o Silvio não está nada... E então, é o Timberwolves, que ganha os primeiros pontos da jogada. Chanson atacando. E ele vem do fronte do rio. O Timberwolves, não quis, não quis ele. Não quis, para não passar uma bola. Não querem, as jogadoras não querem passar a bola, amigos. O Silvio não está aqui a fazer nada. Isso é uma equipa... Diferente. O Silvio não está a bola. A bola de arroz para o Minnesota. Martin com a bola. E agora, no mundo, ele ganhou um gol para o Minesota. E a bola de arroz para a primeira quarta. Os meninos estão procurando uma espalda aqui. Sim, eu quero dizer, uma espalda de arroz, mas eles desprezadamente precisam de um bastão. E ele foi enviado por Hill. Também é a culpa de ser deste treinador, João, não é? Também há de ser deste treinador, amigos. Está à mão. Está à mão. Ó. Passa por todo. Olha para isto, 7 a 0. Jesus Christ. Violeta tem o segundo bastão do jogo. E Jack pica para o Johnson. Aqui está o Lopez. E o gol que chamou a Joe Johnson. O que? A primeira quarta de ação está a desprez. Está tudo a caber, não está, amigos? Brutal. Jack contra o Rubio. Há uma espalda. Não, é aparentemente que eles me perderem na equipa. Os Nets vão por ali abaixo da tabela. Vocês não acham? Eu tenho... E o Rubio pica para a cidade. Faz a certeza. Os Timberwolves precisam ter um treinador aqui. Um treinador de 19-foot. E é o que? Claro, bem defendido, não é? Bem defendido. Passa uma foca da bola, Jack. Passa uma foca da bola, Jack. E um treinador de 19-foot. O Rubio pica para o Rubio. E o Rubio pica para o Rubio. Vai buscar. Passa para o triplo. Recuperação dos Broking. 9-5. Rubio com a bola. Frente a frente a Jack. Estou a marcar quem? O Martin? Será? Não, o Martin não é. Ui, o Rubio não larga a bola. Amigos, esta é a equipa do mítico Kevin Garnett. O Silvio adora o tempo dele dos bolsas. Não sei se vocês são desse tempo, mas aqueles que forem, certamente, o nosso do gigante Kevin Garnett. Ele provavelmente irá entrar no jogo. Já está no banco. Só a bola, Jack. The Reaper, da cinema foca. Perdi ali pontos, por causa do bloco. Sério? É, eu gosto do fato de que o set-up foi bom, o escritório foi silêncio, mas você também tem que olhar para o fato de que o defender não fez o seu trabalho, como ele poderia ter. Aqui é o Baelitson. 14 pontos de ele, o último jogo contra o golfe. Ainda bem que pede o time out, meu irmão. Chega aqui para estar pelas horas da morte. Não passam a bola, amigos. Não passam. Por isso é que o Silvio vai ser moda, né? Vamos ver se as coisas corram bem com os Spursos. Se as coisas não corram bem com os Spursos, o Silvio vai para a segunda. Vossa escolha para os gols, não sei quem é mais difícil ainda deles. Não sei o que. Hã, pá, tu tens que ir para mim uma conversa. E isso não resulta, meu. Também não percebes isso. 17 pontos. Estou com média de 17 pontos. No último mês. É, se é que eles não me passam nisso. Como é que eu vou marcar o sexto? Se eu não tiver bolas para pôr no sexto. Não consigo. E é isso que eles também não entendem. A bola, se não queria entrar, meu. Se ele meteu-se lá baixo do Seixo, se ela não entrasse, é uma doença. E ele é uma confundância mesmo. A bola, segue o basquete por Thomas Robinson. Como uma Michael Jordan. Olha, olha. Aqui está o Mohamed. Que sorrave. Good fall. Pô, gente. Parece que ele é meter uma lá dentro. E você sabe o que? Você permite um cara de ganhar um jogo. Como é que fazes? Nois, 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 nois. E a segunda parte é boa. 1h12 para jogar na primeira quarta. 1h12 para jogar na primeira quarta. Os homens, desde o começo, foi aparentemente que eles estão decididos a estabelecer os golpes. Também, o que passamos que vimos por esses golpes. E o primeiro jogo é o primeiro jogo. Vemos o jogo, amigos. Vou dar tudo, apesar de... Ai, foi bloqueado duas ou três vezes. E a bola. Estou bem trabalhado pelos golpes. Foi um escritório agregado. E a defesa não até tentava passar por isso. Passa-o ao Freak, tenta-o de 19. Isso é bom! É meter a bola ali no Freak. Não sei qual é a dúvida que eles ainda têm. Isso é que eu me pergunto. Se eles pecam muito em termos defensivos ainda. Em termos ofensivos, a coisa está a compor-se. Os Timberwolves tiram seus 3º e 4º jogadores de noite. Fui para o banco. 18-13. Vai acabar a primeira parte. Vou marcar o Kevin Martin. Vou entrar quantos? Segundo período já, amigos. 4 minutos. 23 para a Minnesota. 17 para o Brooklyn. Fiquei no banco. Nem comecei a segunda parte de início. Jack. Então, essa é a linha para o Brooklyn. Ele vai agora para a linha de lado e vai atingir com Doris Burke. Headless. Bem, Kev, o Freak, no último jogo contra os Bucs, jogou fenomenal. Ele teve 18 pontos. um super Freak, no último jogo. Já nem lembrava, né? Já feiava ou é. Nem eu nem bom senso. Muito bem trabalhado pelos Timberwolves, mas a bola não entra. Bola em Jack. A bola não entra. É, e eles vão precisar de alguns outros jogadores para atingir uma mão maior hoje. Oh, damn. Ah, tirei a bola do seu árbitro. Ah, tirei a bola do seu árbitro. E a bola foi colocada no Freak. Essa é a bola número 2 para ele. Vai lá, também. Se é a falta número 2, vai lá ser uma coisa especial, né, amigos? Não é, malucos? Cuidado com estas marcações. Eu não posso largar os homens, amigos. É a mesma dificuldade que eu tenho. Só que eu destraio mais vezes quando estou comentando, destraio-me. E também ter credito pela sua habilidade de passar o básquetbol. Ele sempre foi o homem. Olha o Jack. Olha o Jack. E a bola entra. Brutal. Brutal. Se fosse eu fazer isto, nunca da vida a bola entrava. E como é isso? Foda-se uma cruzada. É uma coisa de maravilha. Será que os Timberwolves vão conseguir manter a vantagem até o intervalo? É que se conseguirem a maior parte do pessoal que apostou nos nets. Que bola. A maior parte do pessoal que apostou nos nets, no placar. Os nets estavam a ganhar ao intervalo. Já foram. Hahahaha. Nada que saber. Grande bola de freaky individual, claro. De outra maneira, é difícil. Bola para a Baelic. Bola para a Baelic. Bola para a Baelic. Oi. Fala que é uma surpresa. Foi uma surpresa de falhar aquela bola. Também eles dizem a verdade, amigos. Bem? Bem miúdo! Lindo! Ei! A sério, que corte brutal, amigos. Showtime! Rubio contra o Jack. Oh freak, estás muito nervoso. 27-21. Sério? Era eu quem é que estava ali. Deve estar a casar comigo, não. Não conseguia encontrar aqui, no segundo. Ele está fora de trato, e fora de trato, apenas um pouco. Depois do que ele teve antes. Oh! A bola não entra! Como é que é possível, amigos? Foi bem trabalhado pela equipa. 122, deixou de jogar aqui no campo. Este cara é Anthony Towns. Vamos ter a bola lá dentro. E o Towns é brutal, amigos. É uma das promessas para a NBA. Exatamente o que aconteceu, quando ele não se despegue. Move a bola! Está ficando muito. Rubio contra o Jack. O que é que a bola não sai das mãos, amigos? E agora o time no despegue. O Bahábed com a bola... No target lá, isso teria empurrado a linha a dois pontos. E Jack põe o Freak. O que é que o time no despegue agora? 23-29. Já estou cansado, amigos. Ele sabe exatamente onde irá com a bola. Eu gosto do movimento de ir dois por um aqui. Então eu, Greg. Eu concordo com você. Eles precisam de pegar a bola. E depois tentam de pegar outra posição. A última jogada... Não. Poderá ainda haver duas. Não. O último não é de certeza, né? Seu-se. Seu-se. Espegue. Deveu de 10. O Brooklyn com a rebote. O Bahábed-se. O Bahábed-se tem seu... Não tem a culpa ver com o pleito. Seu-se. Agora, aqui é o Martin. Ele está guardado perto. Ele está guardado. Bem, um começo muito lentamente neste jogo de básquetbol, mas você se tornou tarde. Quanto importante foi para cortar esta luta antes da metade? Muito... e eu garantei que eu pus isto em um bom lugar. Eu pus em uma boa posição. Ficar mais perto antes do intervalo. Estão a ver, amigos? E a banda barulho de fundo, mas não se consegue ouvir o homem. Está feito. Está feito, amigos. Intervalo. 31 para os Minnesota. 28 para os Brooklyn. Vamos ver o que é que vai dar na segunda parte. Vai ser épico, amigo. Vai ser épico. Prometo. Prometo ser um jogo equilibrado até ao fim. Aí está. Vamos embora. 31-28. O terceiro período a começar. Começar com o pé direito. Com o pé direito. Não com o esquerdo. E eles entram com o pé direito. E eles entram com o pé direito. Estúpido aquele atentativa de sexto. Estúpido, amigos. Eu sei. Estúpido aquele atentativa de sexto. Estúpido, amigos. Eu sei. Eu faço um bloco e depois a bola não fica comigo. Que injustiça. Não deixe. Não deixe. O pé direito. Rubio, esquerda. Olha aí, oh Manihan. E eles maluco, meu. Passe 6. Ele o pede para Towns. E ele pega o pão. Towns tem 6. Muito bem jogado. Muito bem jogado por Rubio. Muito bem jogado por Towns. Passou para quem ele, meu? Jack é maluco, meu. A oportunidade. Oh meu Deus. E a bola entra. Aí, as Towns estão uma doença, amigos. Já conseguiram outra vez uma vantagem do Camano. Isso vai ser muito complicado. Ainda não se viu o Lopes. A bola tem que estar completamente ausente. E a bola tem que chegar. Porque nós temos um time. Ele está completamente ausente do jogo, meu. E o outro é apenas... Deve ser agressivo. Olhando para quem está lá agora para os Timberwolves. Niko Apekovich está preso para Towns. Zhang vem para Bailica. E Levine subbed para Kevin Martin. Agora aqui é o Freak. Ele está guardado fortemente. Coloca em 4. E aqui é o Freak. Aqui é o Tang. E esse basquete apresenta a linha de dois pontos. Jack é muito complicado. Esse é o terceiro botão em uma vez. Essa defesa precisa desligar essas ruas no meio. É muito mais efetivamente. Você não pode permitir que a ofensa tenha esse tempo. A ver. Está com falta de treino, mas também há cenas que são estupidez. E aí. Aqui é o Levine. E os três no target. Mas apenas a primeira missa da segunda parte. Eles vêm aqui com autoridade. E aí. Como é que se falha bolas destas, meu? Eu não sei, meu. F***. O Rubio aqui é muito bom tecnicamente. Eu tenho que estar em todo lado. Eu tenho que estar em todo lado, hein? Pode ser isso. O quê? Ei, é só o árbitro, meu. Como é que é possível? Se ele vai para o banco, é o melhor que tens a fazer da tua vida. Sete pontos de diferença. Olha, recuperaram. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. 53, 46. O terceiro período vai acabar, amigos. Estamos perto do fim do terceiro período. E o quarto período vai ditar se os Nets conseguem recuperar ou não. O quê? Eu não fiz nada, meu. O que? Meu Deus. Meu Deus. Deixa a nova f***, meu. Não se pode tocar nas minas, meu. Não se pode tocar nas minas, meu. E, você sabe, com esses números, que o defende é necessário para ficar muito forte em ele. Eu quero dizer, ele não quer ficar com o f***. Ele não quer ficar com o f***. Vai, cara. Freak. Clark, isso pode ser um canalista para ele. Eu acho que você está certo. E quando nós vimos esses treinamentos, eu acho que eles deixaram no passado. 54, 48. Aqui, Minnesota com uma oportunidade. Ui, brutal. Bloque brutal. Brutal bloco de... 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 They'll count the basket. Livingston. The shot missing. LaPoints, está tudo em aberto, amigos. Tudo em aberto. Oito pontos. Diferença. Por que não? 4º período. Temos bastante tempo para recuperar a situação. Vamos ver se dá, se não dá, se não dá, se não dá, se dá, se dá. Esperemos que sim, amigos. Queria deixar os Nets bem posicionados na tabela. Depois de ver o que é que eles conseguiam fazer, depois, sem mim. É interessante de acompanhar isto. Olha, olha, bola para nós. Já entrar no ar é um bom prognóstico para a situação. Fãs neste sumdunk! Brutal, viram? O que? Ganhei 20 mil fãs! Um grande movimento! Tal, tal, tal! E pode ser o clique que faltava para este jogo ficar ainda mais épico. Os melhores momentos é a partir de agora. Não podes perder até o fim, certamente vai estar aqui um jogo muito interessante de seguir. Não acho que não vai acabar como tem acabado os últimos. Que é uma grande vantagem para o adversário ganhando a bola de Towns, mas falha. Recuperação para Barniani, bola já em Jack. Freak e assistência. Bem jogado. Nada, nada, nada que saber amigos, nada. Quatro pontos de diferença. Os Nets estão em jogo amigos, os Nets estão em jogo. Para Hill. Vem aqui dois, mano. Sério? Ah, Barniani, é só para roubar os rebounds, mano. Só porque é 20 centímetros mais alto. Jack põe o Freak. E um gol? Oooooooooow! Freak! 55, 56, Freak está vivo! Brutal! 4 minutos de jogo intenso, até o fim. Hill com ele, e Young põe-lo defensivamente. E é Hill, que é o futebol. Lopes, e falta. E vamos tomar um momento aqui para dar a vocês, os jogadores são tão longe para o Timberwolves. E eu gosto de como eles têm tomado o risco mais alto. E agora eles vão estar com o seu risco, o seu risco, o seu risco, o seu risco. É muito bom quando o jogo está fazendo. Mas na próxima situação do jogo, o jogador, 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 o jogador. Os jogadores são muito importantes para o jogador. Joe Johnson, ele está finalizando o Bargnani. O jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador. E o jogador da jogador é o jogador. O jogador é o jogador. Um bom movimento de bola para o Brooklyn. O Lopes coloca para o Freak. Outra, o check. Ele coloca o Lopes. As o Freak. Ui, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Calma, calma. Eu sou muito nervoso. Temos 6 segundos para lançar o 6. Vou ter que meter lá dentro, Vicks. Não tem nada a saber. Não tem nada a saber, não tem nada a saber. Aqui no 4º, o 3º, o 3º do Johnson. Ele é apenas... Eu devia ter tentado, se calhar, amigos, mas se não estava com um bom feeling, não estava com um bom feeling, optei pelo passe também não foi a melhor opção, mas pronto. Uh, e Martin para o 3º e o bala não entra. Eia, meu, porque é que mandou na direção do jogador quando podia ter lançado na direção da linha, meu? Fucking Imbot, meu. Não, está sozinho, Sils. Fucking Imbot, meu. Eu vou te dizer o que, você não quer deixar de ter muitos desses tipos de básquetes com a linha, mas isso é quando os defensores realmente precisam ter que meter o básqueto. Você precisa estar em sync, como uma unidade. E aí, e aí, e aí, e aí, como é que ele fica com a bola, meu? Como é que ele fica com a bola, meu? Tenho a bola na... Não, vai-te lixar, jogo da tanga, meu. E Martin vai para o tribo. E falha. E Martin, novamente, a missão. Ah, Jack, que maluco do caralho. Estou já cansado, claro. 30 a 19 pontos, amigos, brutal. Vou fazer grande a cena. Acho que o máximo foi o quê? 21 ou o que foi? Não foi, Goubich. Mas agora os últimos minutos não estão a correr muito bem. Estão colocando as números. 9 pontos e 5 assist. Ah, tá. 5 assist. Tenho 3 assist, 19 pontos. MVP. Dificilmente me tiro. Oi! Este Martin joga, amigos. Este Martin joga, bro. E ele não passa a bola, se eu me passasse mais vezes a bola. Oh! Oh, meu. Eu estou a andar para a frente, ele mete-se a andar para trás, meu. Não, não. Que bola de Martin. Que bola de Martin. Jesus, amigos. Jogadas que dão jogos. Amigos, eu vou buscar a bola abaixo. O que? 6 pontos. 1 minuto e 57. Não é impossível, amigos. Não é impossível, amigos. Eles estão chegando ao meio do quadro. Eles estão chegando ao meio do quadro. Eles estão chegando no perímetro. para acelerar, isso não é hipótese. Bem Bom bloco Bom bloco aqui de López Claramente Freak é chegado aos 21 pontos Não estava à espera de conseguir Um jogo de qualidade Quer dizer Muitas falhas ainda Sem dúvida Vocês conseguem ter essa noção Como o Silvio também consegue Mas Muitos bons momentos também Timeouts para Os Timberwolves O jogo está de volta Amém que temos 1 minuto e 29 4 pontos de defesa Mas tudo é possível Uma boa defesa agora Pode fazer dos netos vencedores neste jogo Silvio agora não Não é vacilar Muito difícil marcar este Martin Silvio agora A conseguir De uma boa maneira E falha Bem defendido Finalmente Bom bloco aqui de López Vai trabalhar sozinho E vai meter a bola dentro E não mete Era a oportunidade Era a oportunidade Do comeback Israel O Rubio O Rubio vai para o triplo E o Lu Entra Minnesota a tentar acabar com a situação A não conseguir Todo mundo está tocando a bola Há um bom bloco Para o que estão fazendo Offensivo E galera Eles colocaram a defesa Em suas fiel Como você pode ver Ah bom Estava vendo que não havia faltas Mas neste jogo E isso é o que você quer Quando você está em um ritmo Offensivo Carleton e Towns a entrar Lá dentro Dois pontos de diferença 30 segundos para o fim Olha o maior 32 Vai haver uma bola Para os Team Rolves Eles se não o meterem Há a grande possibilidade Ui 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 Turnover Turnover Jack vai meter E já está Drow 63 63 19 segundos para o fim Bola para os Minasota Mas tudo pode acontecer E NBA é isto É showtime Momento muito importante E determinante Eu disse que Havia esta grande possibilidade De ver um equilíbrio Muito forte E estamos a discutir Nos últimos segundos do jogo Que é sempre O melhor Neste NBA Se eu não digo alguma A melhor parte Em que chega aqueles Segundos finais E tudo pode acontecer Qualquer equipa pode ganhar E os pormenores Fazem a diferença Vamos ver o que é que Os Team Rolves conseguem fazer Jogada 19 segundos O Rubio com a bola Muito agressivos O Rubio agora vai queimar o tempo A única coisa que nós temos que fazer É defender Se eles marcarem Perdemos Se eles falharem O empate Ele vem para cima de mim Ele vem para cima de mim E a bola entra E a bola entra Martin Só diga-se não amigos Martin Brutal O Silvio se defendeu bem Conseguiu defender bem Fiz o que pude Sem fazer falta Porque ao fazer falta Estava-lhes a dar o jogo Agora Saltei tarde Não consegui Importunar o suficiente Mas o risco De correr De fazer falta Também era Era muito grande E ali os fãs Todos dos net Se a ficarem De rastros Depois desta derrota 65, 63 Mas grande jogo Dos melhores jogos Que nós já podemos presenciar É incrível Porque houve de facto Uma grande competitividade Até ao fim Podíamos ter decidido Este jogo mais cedo E não ter Estes problemas Mas foi um grande jogo Amigos Likezão? Merecem? Acho que sim Acho que merece E muito Amigos Não sei quando Mas nós vamos estar De saída dos net Se calhar no próximo episódio Já temos novidades Se não for no próximo Há de ser no outro E a coisa não há de demorar muita Jordan, player of the game Kevin Martin Sem dúvidas 0 pontos 3 steals E 4 rebounds O steals fez uma pontuação Também muito boa Ele aqui ia roubar uma bola Não, mas esteve muito bem Tive azar Que calhei contra um adversário Muito forte Este Martin Com menos aqui no jogo Brutal Esta bola foi brutal Bem amigos Está tudo feitinho Likezão Não esqueçam de comentar Dizer o que vocês acham Já sabem que isto Sou eu vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E ui Haha